E agora a gente vai para a Louisiana e Geórgia. O repórter Giovanni Dias mostra para a gente que os números nessa região preocupam e, infelizmente, retratam a realidade da desigualdade racial no país. As ruas vazias já não se parecem em nada com a rotina de Nova Orleans, resultado do número de pacientes da Covid-19, que disparou nas últimas semanas. Mais de 500 pessoas morreram e Louisiana já é um dos estados com maior percentual de mortes por conta do coronavírus, atrás apenas de Nova York. A ordem é que os moradores só saiam de casa para atividades essenciais. Entre os mais afetados estão os afro-americanos. Segundo o governo do estado, eles representam mais de 70% dos mortos por causa da Covid-19, apesar de serem apenas 35% da população. O Centro de Controle de Doenças não divulgou dados sobre raça, mas a Casa Branca alertou esta semana que o vírus tem atingido as comunidades afro-americanas em maior intensidade. Isso porque esse grupo tem menos acesso à saúde e mais condições pré-existentes, como diabetes ou asma. O governo federal já enviou 200 respiradores para ajudar no tratamento dos doentes. Mas, com o coronavírus se espalhando tão rápido, profissionais da saúde e autoridades temem que os leitos para cuidar dos pacientes acabem já nos próximos dias. E o colapso no sistema de saúde também assusta autoridades na Geórgia. Na região metropolitana de Atlanta, o prefeito anunciou que as UTIs já não têm mais espaço para novos pacientes. Em Albany, na região rural do sul do estado, um funeral com cerca de 20 pessoas resultou em quase 500 novos casos da Covid-19. Pressionado, o governador Brian Kemp assinou um toque de recolher, mas quase um mês depois que autoridades e condados já tinham emitido ordens de distanciamento social. Mas agora a Geórgia está envolvida em outra polêmica. Na ordem obrigando as pessoas a ficarem em casa, o governo autorizou a reabertura das praias, que já estavam fechadas por recomendação das autoridades locais. Kemp recebeu várias críticas e a prefeitura de Tybee Island, que fica na costa do estado, fez uma denúncia contra o governo no Departamento Nacional de Segurança e exige que as praias permaneçam fechadas. A prefeitura de Savannah disse que a decisão do governador vai de encontro a todos os esforços que vêm sendo praticados para combater o coronavírus. Mas o governador republicano rebateu, dizendo que vai reforçar a vigilância com helicópteros e drones para garantir que as pessoas mantenham as medidas de distanciamento.